Internautas, depois da Ana, agora a gente tá com a Tati, beldade, maravilhosa, tá muito linda. Obrigada, obrigada. Deixa eu te perguntar, você já viveu o amor de carnaval? Já, na verdade tô vivendo ainda, porque o meu marido eu conheci na quadra da caminhões. Ah, eu não acredito, conta um pouco pra gente, como é que foi isso? É, a gente tinha amigos em comuns lá na quadra, e aí eu fui apresentada pra ele, na hora ele não, eu não dei muita bola, não, enfim. E foi indo fazer uma apresentação com a Gaviões, foi quando a gente conversou mais e acabou engatando aí o namoro e casamos e estamos juntos até hoje. Felizões. É, já faz oito anos já. Oito anos, gente, há muito tempo, né? Nossa, uma vida. Esse carnaval foi um carnaval diferente pra você, a gente acompanhou desde o começo, enfim. A sua irmã desfilou, qual que é a sensação? Você passa o ano inteiro ensaiando pra estar lá, acontece um imprevisto desses, de repente você vê só a sua irmã lá, como é que foi isso? Saiu em todos os jornais, sua carinha triste, né, chorando. É, hoje eu, passado uma semana, já tô um pouco bem mais calma, bem mais tranquila, mas realmente aquele dia não foi nem um pouco fácil. É, bem estranho, né, não tá lá me preparando. A gente sempre se arruma junto, assim, pra fazer bonito, né, no desfile. Eu vi umas fotos suas de criança, desde criancinha até os dias atuais, né, desfilando e sempre curtindo o carnaval, né? O carnaval é a sua alma. Olha, é um amor, assim, já de família, né, minha mãe já desfilava antes de eu nascer, lá na Gaviões da Fiel mesmo, ela já era fascista. E ela começou a me levar desde pequena na quadra, então a gente foi criando aquele vínculo, aquele amor. Não é só pra pular carnaval, só pra aparecer, né, tem uma história mesmo. Eu gosto muito das pessoas, amigos, né, que eu fiz lá dentro, então, é, tem, não tem nem como explicar. É uma coisa que já faz parte realmente da minha vida. Pulando do carnaval pro meio rural, digamos assim, você recebeu convite pra Fazenda ou não? Não. Certeza? Certeza. Mas e lia? Ah, não sei, por causa... Dois milhões. É, é uma grana alta, é uma bolada. Seria um caso a pensar, né, teria que ver com o marido se ele libera. Mas libera, dois milhões. Dois milhões. Tá, acabando o carnaval, tá aí no finalzinho, já acabou, na verdade, né, isso daqui é um pós-carnaval, digamos assim. Uma ressaca. Uma ressaca, isso daí. Onde a gente vai te ver? A gente vai te ver na televisão? Quais são os seus projetos aí pro futuro? Bom, temos surpresas aí, mas eu não posso falar ainda, mas é coisa boa, é coisa boa, vocês vão ouvir muito. É TV? É. Gente, então aguarde. Ana Paula Minerato e Itachi Minerato em breve aí. A gente vai contando as novidades pra vocês. Obrigado. Eu que agradeço, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.